E a produção no pré-sal bateu um novo recorde e atingiu a marca de 500 mil barris de petróleo por dia. A cerimônia de comemoração foi hoje no Rio de Janeiro e contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. É um novo recorde de produção diária. Dos mais de 500 mil barris de petróleo por dia, 78% correspondem à parcela da Petrobras e o restante à contribuição das empresas parceiras da companhia nas diversas áreas de exploração da camada pré-sal. Nossa produção no pré-sal já ultrapassa o patamar dos 500 mil barris diários. E isso é apenas o começo, o promissor começo desta grande província petrolífera que pertence ao povo brasileiro. No final de junho, o governo federal autorizou a contratação direta da Petrobras para a produção de volumes excedentes em quatro áreas do pré-sal, ou seja, do óleo que sobra depois de descontados os custos da produção. Esse volume se soma aos 5 bilhões de barris já contratados em 2010 pela Petrobras. As áreas do pré-sal que terão excedentes contratados são Búzios, no Rio de Janeiro, em torno de Ara, Florim e Nordeste de Tupi, na Bacia de Santos. Para entender o quanto a produção representa, pode se comparar com o histórico da própria companhia. Fundada em 1953, foram 31 anos de trabalho para chegar à marca dos 500 mil barris diários, com mais de 4 mil poços produtores. O número comemorado hoje foi alcançado com apenas 8 anos da primeira descoberta do petróleo na camada do pré-sal em 2006, com apenas 25 poços produtores. A expectativa é muito grande e todos os dados reservatórios que nós temos, eles nos levam a crer que, de fato, nós temos um excepcional potencial de produção. Há mais de 100 milhões de anos, formaram-se grandes depressões entre os continentes americano e africano, que deram origem a grandes lagos. Como os rios dos continentes corriam para as regiões mais baixas, ali se formaram grandes volumes de matéria orgânica. O material foi coberto pelo oceano e formou-se uma camada de sal que hoje chega a 2 mil metros de espessura. A camada de sal se depositou sobre a matéria orgânica e a reteve por milhões de anos, até que processos termoquímicos a transformaram em hidrocarbonetos, petróleo e gás natural. Para a presidenta Dilma Rousseff, a produção diária de mais de 500 mil barris de petróleo e a nova tarefa de explorar entre 10 a 14 bilhões de barris nestes quatro campos indicam que a empresa tem grande papel no ciclo de desenvolvimento do país. Temos diante de nós, de forma cada vez mais concreta e mais palpável, uma oportunidade histórica sem precedentes. Oportunidade na área social, oportunidade na economia. Desenvolvimento de vários ramos e de várias áreas produtivas. Indústria siderúrgica, química, petroquímica, indústria de imóveis para equipar as plataformas. Enfim, um conjunto de indústrias que fará o nosso país gerar cada vez mais empregos.